Música Marca do pênalti, sumiu alto Padilha, sobra aqui na direita, é pro Matheus Paquetá na linha de fundo, tem cruzamento, pro meio, a partida pro gol, defendeu Diego, sobrou, em cima da linha! Jogada do Matheus Paquetá, ó, aqui pela direita, deixa o Padilha pra trás, aí o Maurício bate em cima da defesa, na sobra, a batida do Vitor! Paquetá, tá no mano a mano, chega com o perigo Havaí, Paquetá, limpou, deu perna direita dentro da área, rolou pra quem vem de trás, teve corta a luz do Lucas, chegada na batida pro gol! Música 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 Música